A fila da... Caramba, velho! Que cara ruim de morrer! Pô, tinha amiguinho. Tinha amiguinho, certeza! Se você escutar... Meu, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu fico impressionado com isso. Não sei como é que vocês vão assistir isso aqui. Minhas gameplays, porque... Meu Deus! Meu, o jogo acabou de começar, o cara tá com mais armamento ali que o exército da... Nova Guiné, velho. Deixa eu perguntar, vocês que tem... Vocês que tem... Seu lá conhece esse tipo de... Eita! Eita, eita, eita! Aonde, meu Deus? Nossa, onde? Olha o velho, cara! Papito! Eu tô... Nossa, eu tô... É... Vocês que tem celular com essa disposição aqui, dezoito por... Dezenove por nove, né? Vocês tem um problema de touch no... No PUBG também? Porque esse aqui tá um inferno, cara. Olha! 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 Tem que pegar... Ai! Cacete! Cadê o cara? Nossa! Vou morrer... Eu nem tô vendo o cara! Min... Cara! Headshot, mano! Se segurando... Diz que eu tô com o touch zoado! Bem... Vamos fazer o nosso... Famoso passeio de carro, já que... Eu não sei por que o touch tá bugando... Pior que eu fiz um teste de touch no celular... E quando eu fui... Ver se tava tudo aqui, eu testei também... E tipo, o teste de touch tava... Tranquilo... É um ponto também pra olhar na hora da análise, que eu tenho que fazer de celular também... E espero não enrolar muito... Bem... Experiências!